a estrada alucinante apresenta mais um vídeo para você aqui pelo youtube pessoal vamos dar início para o vídeo no canal estrada alucinante aqui estou aqui pessoal no pátio aqui debaixo do barracão aqui no ferro velho do cunha aqui ó fazer um resumo de tudo que tem aqui ó tem o fordão ali ó tá ali ainda o fordão tem essa fordinha f350 aqui ó ganhada que bonitinha ó e tá ali o chevroletzão o chevrolet tá ali e lá atrás tá poxa que susto que eu levei tem mais lá outro fordinho lá lá o f600 lá atrás lá depois eu vou lá pessoal porque eu tô iniciando um vídeo aqui tem um companheiro aí perguntando direto se tem motor detróide para venda dá uma olhada aqui pessoal ó tem um aqui companheiro ó tá vendo aí ó tá aqui o motorjão detróide aí ó eu não vou saber falar o valor para você que o luiz cunha não tá aqui eu não vou saber eu falo só ó dá olhada pessoal que coisinha linda aqui a gente encontrou que é bonito que bonitinho pessoal quase que eu pisei em cima não tava vendo agora que eu vi aqui relou na minha perna ó o luiz cunha gente bom manda com a cachorrada aí galera ó tem esse motor aqui companheiro ó você tá perguntando direto direto tem comentário seu aí e eu falei eu respondi que tinha né e agora aqui ó aproveitar que eu tô aqui hoje mostrar aí o motorjão você vê ó detróide diesel aí ó se você tiver realmente interessado em comprar um diz ele que tem dois agora o outro eu não sei onde tá tá o outro não sei onde tá não ó ó o motorjão aí ó aí ó o detróide detróide diesel você estiver realmente interessado você vai ligar para o luiz cunha que depois nesse vídeo eu vou deixar o número de telefone aí tá bom não é nada aí ó se perguntou eu tô aqui filmando o motor para você aí viu parceiro rapaz diesel eu nunca eu nunca ouvi o ronco desse motor eu não tenho vergonha de falar mas eu sou sincero a dizer eu nunca ouvi o ronco do motorzão desse aqui mas diz que tem um ronco bonito que tem um ronco que é muito bonito mesmo esse motor esse motor aqui aí ó tá pra venda tá ele disse que tem dois o outro eu não vou mostrar porque eu não sei onde tá se não eu ia lá mostrar pra você o motorjão detróide aí ó tá aqui o bichão pois eu deixo o número de telefone aí se você realmente mesmo tiver interessado você vai ligar para ele para negociar com ele aí ou esse ou outro que ele falou que tem aí beleza amigão é isso aí valeu em obrigado pelos comentários aí mas o motorjão esse aqui é do o motorjão mercedes o motorjão mercedes tem muita coisa aqui viu pessoal isso aqui é muita peça muita ó e tá doido cê tá doido e aqui pessoal é 350 aqui ó bonitinha ó ó e essa tá bonitinha hein aí que linda verdinha e vamos ver se aquele capô ali abre lá vai expõe a coisa em cima aqui e eu vou tirar daqui tirar e apanhar em outro lugar mandei um pouco em cima aqui ó vai apanhando aí quero ver se eu consigo abrir o capô dela para vocês ver vamos ver não sei se ela tá com motor vamos ver aqui ó a trelinha do jipe ó do jipe ó o fordão aí fordão em é um vídeo no canal desse fordão nós andando com ele aí pessoal o ué o também nossa e aí galera ó o motorzinho da menina aí ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí e turbinadinha turbinadinha bacana né direção hidráulica tô vendo lá lá ó ela é nela e direção hidráulica aqui reservatório ó e direção e agora o ano não vou saber falar para vocês não bacana né galera eita o pesa da lã vulca e aí pessoal ó se alguém se interessar aí é só ligar para o Luiz Cunha aí ele não tá aqui para falar o valor tá aqui o fordão ó carroceria zera tem um vídeo também da gente colocando essa carroceria em cima ele tirou os pneus não sei o que porquê que tirou aqui ó ó o chevrolezinho aqui ó C eu não sei porque que tá isso aqui ó C68 aqui ele é um C65 né ele não é C68 esse caminhão aí galera ó que top que tá o caminhãozinho cara esse caminhãozinho tá com motor MWM viu pessoal motorzinho MWM MWM já tá no canal aí eu não vou funcionar não vou nada porque no canal ele já tá funcionando já tem um vídeo dele aí funcionando no canal aí certo aí pessoal ó motor MWM ó tudo no documento tudo ok ó ganhado aí ó motor caminhãozinho desse que esse motorzinho a diesel aqui eu vou falar hein Luiz C65 tava pedindo 80 mil nesse caminhão pessoal 80 pila aí ó não sei se ainda é o mesmo preço não sei ó ó aqui pessoal ó ó ó o fenemezão aí ó ele cortou diz ele que ia fazer um cavalinho até hoje ó desde a primeira vez que eu vim aqui ele falou que ia fazer um cavalinho aí bichão hein mais um 180 aqui ó fenemezão 180 dá até dó tá com motor originalzão viu pessoal vamos ver aqui aí ó motorzão do bicho original ó aí Luiz Cunha deixa eu ver aquele ônibus ali eu sei que alguém vai falar filma ônibus deixa eu ir lá ver aproveitar que eu tô aqui vamos fazer um vídeo ó o Fordão galera aí ó muitos de vocês e o vídeo desse caminhão aí na pista com ele aí né ele tá com a mecânica do 1620 esse caminhãozão aqui ó lindo né a Luiz Cunha chegou lá tem que ir lá ver com ele deixa eu ver por dentro desse ônibus o que que eles já fizeram já deve ter depenado tudo aqui eu vou lá perguntar pelo preço do motor Detroit ih depenaram tudo galera tiraram o motor aperta o cinto que o piloto sumiu os bancos tá tudo aqui mas o motor já foi o motor dele já foi mas o caminhão o busão tá bonito eu vi um vídeo eu vi o dia que esse ônibus chegou aqui pessoal bacana chegou rodando aqui que belezinha deixa eu ir lá ver com o Luiz vou dar uma pausa pessoal eu vou lá perguntar o preço do motor Detroit ali pra mim falar o preço pro rapaz que tá perguntando aí tá vamos por aqui deixa eu ir lá perto eu vou dar uma pausa aí olha quanta peça no chão aí galera ó possível que ninguém olha caixa de candiwork mas tem ó olha aí deixou ele lá aqui pessoal Fordinho F600 acho que é 69 68 68 ou 69 uma coisa assim ó motor original motorzinho original aí ó aí ó F600 vou dar uma pausa aqui depois eu quero fazer um vídeo dele aqui dá uma pausa aí pessoal eu fui lá perguntar pro Luiz Cunha o preço do motor Detroit ó mais motor aqui pessoal ó ó mais motor aqui motor Toyota motor Toyota aqui ó mais carcaça aqui galera ó não é a das cartaceonas completa aqui ó feia ar ó vendo e ele vende tudo isso aqui viu pessoal tudo pra venda aqui eu vou deixando o número aí aí vocês entram em contato aí ó isso aqui ó ó Rocuel aqui ó praquetinha aqui ó Rocuel ó diferencialzão Rocuel freia ar ó a outra aqui galera ó isso aqui ó a outra aqui ó tudo com freia ar já ó o cara estiver precisando da carcaçona dessa aqui ó ao aí ó que coisa linda esse caminhão cara você deve ver se eu venho aqui dá vontade de filmar esse caminhão ó motorzinho V8 depois eu vou fazer um vídeo completo desse caminhão aí deixa eu ir lá ó galera o rapaz aí o companheiro que tá perguntando do motor Detroit você viu aqui no vídeo o Luiz Cunha quer 10 mil nele falou que tá novo esse motor tá tá funcionando é chegar aqui com o caboclo aqui põe ele pra funcionar aqui ó deixa eu voltar nele aqui ele quer 10 mil e ele tem outro ele tem dois tá tem dois motor desse aqui ó funcionando ó 10 mil depois eu vou tá deixando o número do Luiz Cunha aí você liga pra ele aí tá camarada que tá fazendo os comentários aí agora eu quero ver aí meu amigo eu quero ver você perguntou eu falei pra você que tinha agora eu tô mostrando que tem mesmo ah menino vai brinca comigo brinca com estrada estrada é assim demora mas vem aqui e filma mas é isso aí galera esse foi mais um vídeo pro canal tá mais um vídeo aqui pro canal estrada alucinante deixa eu mostrar aqui muitos de vocês já viram esse esse caminhão aqui e agora onde é que abre isso aqui cara como é que eu posso de cara não sei se é lá dentro deve de ser porque quero ver o abre deixa eu ver se ela é dentro mostrar o motor ele tá com o motor V8 pessoal motor original a gasolina motorzão V8 ai meu Deus não é aqui também não que coisa olha o radinho pessoal dá uma olhada o radinho ai que legal né radinho da época bom depois eu vou tentar ver se eu consigo abrir aqui porque eu faço um vídeo desse caminhão aqui é isso aí galera um abraço fica com Deus tudo que é de bom até o próximo vídeo se Deus assim nos permitir valeu fui